Oi, o Júlio entrou, calma, adicione ele aí Fred, bota a Júlio, que porra foi isso? Foi só pra mim, foi, foi Fred, pô. Já tava lendo, é no clima do próximo, é no clima do próximo, tá ao vivo, eu acho que tá ao vivo, tá ao vivo, tá ao vivo, galera, tá contando um tempinho, é ao vivo, é ao vivo, começamos bem, começamos bem, começamos bem, começamos bem, tá ao vivo, tá ao vivo, tá no ar, pô, a gente tá na B, né, a gente tá no ar. Boa noite, Júlio, boa noite, Diego, boa noite.